Olha o Chui, olha a Dona Chui vai fazer um comício ou quê? Respeitinho, menino. Palavra que não entendo. Então uma pessoa já não pode vir à rua com um microfone que dizem logo que vai fazer um comício? Pois fica sabendo que o microfone é o meu instrumento de serviço. Ah, é? Ah, então a Dona Chui usa-o para fazer aqueles avisos amáveis às pessoas, assim, faz-me favor de expressar, faz-me favor de expressar. Ai, onde pode chegar a falta de imaginação das pessoas? Obrigado. Nossa Senhora, por esse caminho nunca mais lá chega. Ora, escute e perceba, porque um bocadinho de atenção e inteligência nunca fez mal a ninguém. Muito obrigado, repito. Eu percebi que com um microfone e com um bocadinho de sexy na ponta da língua ficava com a minha vida de polícia muito mais facilitada. Sexy na ponta da língua? Deixa cá, diz-lhe. Não, não leva as coisas para o mal, menino. Eu lhe conto como tudo começou. Quando eu saía da esquadra com as minhas colegas para fazer serviço nas várias zonas da cidade, por mais que eu gritasse, Oh, meninas, vamos embora. Nenhuma vinha. Eu engalinhava com aquilo. Um dia pego no microfone e apliquei-lhe assim. A PSP anuncia a partida do seu cotangão 373 para a Avenida Madrid, Avenida Paris e Praça de Londres. As senhoras agentes queiram dirigir-se à porta principal para embarque imediato. Obrigada. Vem logo todas de ceias arragaçadas. Ai, isso acredito, mas isso é lá na esquadra. Na rua não resulta com esta malta. Vai lá aplicar o sistema num sujeito com o carro mal estacionado e vai ver o que é que lhe acontece. O quê? Quando estão em transgressão? Sim. Ai, não, que eu não lhe aplico. Vai logo. O cavalheiro está abusando sobre as zonas interditas. Está todo em transgressão. Todo. Tire-o. Todo. Tira-o logo. Onde é que lhe está? Estou aqui. Olha, que eu não tirava. Eu não tirava com o favorzinho. Eu não tirava com o favorzinho. Amigo, a da dona Sui está a reinar com a gente. Vá a um desses finais que andam para aí e pesa-lhe os documentos em sexy. Vai ver o que é que houve. O quê? Pedir a documentação com isto? Não falha. Cavalheiro, importa-se de me mostrar. Passar para a mão. Aqui, que sabe. Eu faço ideia das coisas que têm passado para as mãos. Não faz, não. Pronto, pronto. Eu rendo-me. Nessas coisas multas, vá lá. Mas, por exemplo, numa zaragata. Numa zaragata é o que eu queria ver. Sim, com uma data de galfares à trolha, a ver quem dá mais, vá para lá com o micro, vá. Eu vou. É mesmo a minha especialidade, zaragatas. Quero ver como é que eu faço a respeitar a ordem? Quero, quero. Chego lá, vejo tudo a salganhado, pego nisto e... Não. Não, mas não. Chega. Ai, bruto. É um sossego. É um desassossego. Não, é um sossego. É um sossego. Ficam-me todos com os murros no ar e de boca aberta a olhar para mim. Depois da sua hora, vou segurar a mão. Isto resulta a meterme na gaiola, já. Meta, meta. Está a ver? Você não acreditava que houvesse outra maneira de ser polícia? Tirando aquela que já conhece? E para regular o trânsito que isto dá? Eu acredito, eu já acredito. Tem tudo, em tudo. Eu antigamente gritava, barafustava, engolia o apito. Agora, quando os vejo lançados, vai micro. Não. Não acelera tanto. Ai, devagar melhor isso. Isso, devagar melhor. Para, me vai. Ai, para. Quando eu estraí o sistema, houve um desses engarrafamentos na Avenida da Liberdade que ainda hoje se fala nisso. Eu acredito, acredito. E para aprender às pessoas o que isto resulta? Antes, quando eu dizia, venha comigo para a esquadra, eu vinhas. Agora, cavalheiro, quer acompanhar-me. Conheço um sítio onde podemos ter uma segurança. É parte daqui. E quando eles perguntam quanto é? Depois, as pessoas, quantas? neste engodo, mete o sete ou oito por dia na prisão. Deixe-me ser a sua vítima do dia. Vá, prenda-me. Faça a sua boa ação. Faça. Que bom, dê-me licença. Dú, dú, dú. No centro da procura das minhas mãos. Sim, sim, sim. Ai, só penso na cá. Também eu, também eu, também eu. Câmara, com licença, licença. Onde está a sua licença da Câmara? Não tenho. Ai, não? Não. Pois então, aqui fica o aviso da multa. E trato de pagar a licença quanto antes. Porque o país precisa do esforço de todos para se pôr em pé. Câmara. 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 Isto dá-me ideias loucas, ser multado até consola. Não me amam nem essas bocas, se não levo para a gaiola. Vejam lá, oh camaradas, os tiros que elas nos dão. Uns aí pela colada e outros pelo coração. Se a polícia fosse sexy, sexy multi, sexy, sexy. Sexy prisa, sexy tira, sexy mata, se a polícia fosse sexy, se a polícia fosse sexy, sexy farda, ai, que delícia. Sexy, sexy, polícia. A multa para quem la bruta, mesmo terna é uma chatice. Deixou de ser tudo a bruta, isto agora é como é isso. Já nos prendem com cariços, e se importa pés no bolso. Não tem vez naqueles polícias, usamos la luz de luxo. Se a polícia fosse sexy, sexy multi, sexy, sexy. Sexy prisa, sexy tira, sexy mata, se a polícia fosse sexy, sexy farda, que delícia. Sexy, sexy, polícia. Oh, yeah. Oh, yeah.